Olá pra você que está nos assistindo, eu quero convidar você, mãe, a estar conosco aqui no domingo pela manhã na Igreja Batista Lírio dos Vales em Vilas do Atlântico, pra estar participando de um lindo café da manhã uma programação toda especial pra o Dia das Mães, teremos uma palavra abençoada da parte do Senhor teremos uma programação toda especial com sorteios, com brindes, com lembranças e tudo especialmente pra você que é mãe, e você que não é mãe, que está nos assistindo que é o filho, que é a filha, que é o esposo, que deseja trazer a sua esposa pra estar aqui conosco nessa comunhão eu convido você a trazer a sua mãe, a sua esposa, pra estar aqui conosco participando desse lindo café da manhã que é feito especialmente pro Dia das Mães, pra ela, que é tão especial pra você com a sua presença aqui na Igreja Batista Lírio dos Vales em Vilas do Atlântico e aí